E ainda falando sobre as produções especiais do mês de setembro, na segunda-feira, dia 23, o Poder Legislativo realiza o podcast Setembro Verde a partir das três e meia da tarde. A conscientização e luta pela inclusão social das pessoas com deficiência é tema do podcast que vai ser exibido pela TV e Rádio Assembleia a partir das três e meia. O podcast será mediado pelo apresentador Leôncio Monteiro. É uma oportunidade muito grande que a Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa nos dá de discutir esse tema tão especial. O Setembro Verde tem essa ótica de trazer visibilidade às pautas das pessoas com deficiência, de que necessidades precisam ser atendidas e de como a sociedade precisa buscar mais esses direitos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE de 2022, mais de 18 milhões de pessoas no Brasil possuem alguma forma de deficiência, o que representa 8,9% da população. O programa vai receber personagens que possuem deficiência físicas para contar histórias pessoais, relatando as dificuldades do dia a dia. Nós fizemos um levantamento aqui dentro da Assembleia, existem mais de 20 leis que falam sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Então, isso também vai ser colocado em debate nesse dia. O Poder Legislativo tem uma atenção especial à garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Um dos pontos abordados no podcast são os dispositivos legais aprovados na Assembleia Legislativa para garantir inclusão e acessibilidade. Nós vamos receber no estúdio da Rádio Assembleia quatro pessoas que vão trazer os seus depoimentos sobre como é a sua rotina com uma cadeira de rodas, vivendo com baixa visão, com muletas, dando suporte de muletas para se transportar. Então, eles vão contar todas essas vivências, trazer as suas rotinas de dia a dia, suas dificuldades, para que a gente consiga entender melhor. Porque não adianta a gente pensar em incluir, a gente pensar em políticas públicas para essas pessoas sem ouvi-las, sem entender o que elas realmente querem e desejam e almejam. O podcast é uma oportunidade para que todos possam ver as dificuldades e os desafios das pessoas com deficiência a partir da vivência e das histórias de quem lida com essas situações todos os dias. O convite fica por conta do mediador do programa. Você é nosso convidado especial a participar também. Nosso podcast começa a partir das três da tarde e, claro, pela TV Assembleia e pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa, você consegue não apenas nos assistir, mas interagir conosco também e a sua participação é muito especial. Esse tema precisa ser um tema discutido por todos nós. Então, é parte da conscientização do poder legislativo levar até a sociedade essa informação e você é nosso convidado.